Música Somos meus notizinhos Nessa vez me cansesimos tocar Sem saber nem porquê Ficar Meio dia e meio e nem no e-mail E eu de longe só pedindo pra você se expor Pra Deus não vai dizer Acorda e vê Há um arco de luz Que eu pus lá no céu Pra você Vim pedir-se Aliás Nessa cama Esse bar Que é seu E pra sempre E pra sempre Música Somos meus notizinhos Música 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 Música